Música Poderia ter sido comigo, porra! Poderia ter sido meu sobrinho Poderia ter sido com meu pai Poderia ser meu filho Poderia ter sido meu irmão Poderia ser minha família Poderia ser meu filho Poderia ser meu neto Poderia ser eu Poderia ter sido até você Poderia ter sido comigo Poderia ter sido comigo Poderia ser minha irmã Poderia ser a minha família Mas foi o meu irmão Foi com o Júlio César O documentário O caso do homem errado Teve pré-estreia no último dia 11 de maio Aqui em Porto Alegre Antes da sessão Uma marcha foi realizada Para denunciar a violência da polícia Contra a população negra O documentário Conta a história de Júlio César Um jovem que foi assassinado pela polícia Nos anos 80 O caso ganhou notoriedade Depois que a imprensa Divulgou uma foto de Júlio César Entrando na viatura vivo E chegando morto no hospital 37 minutos depois Além do caso Que dá título ao filme A produção discute ainda A morte de pessoas negras Pela polícia Como já mostramos aqui no Nação A Anistia Internacional Fala de um genocídio Da juventude negra Devido ao alto número De assassinatos Provocados pelos órgãos De segurança pública E racismo estrutural É o tema do Nação de hoje E para conversar com a gente Está aqui Mariane Ferreira Que é produtora executiva do filme O doutor Gleidson Renato Martins Dias Militante do movimento negro Bacharel em direito Especialista em direito público E o jornalista Renato Dornelles Que é roteirista do filme Central Que conta a história Do presídio central aqui de Porto Alegre Apontado por muitos Como a pior instituição carcerária Da América Latina Bom Mariane Por que é tão importante Contar a história do Júlio César? É muito importante Resgatar a história do Júlio César Porque infelizmente Foi um homem negro Que foi assassinado pela polícia Em 1987 E Júlio César são mortos Todos os dias no Brasil Então essa história ainda se repete Então acho que a gente precisa Refletir sobre esse passado Para tentar fazer alguma coisa Em relação a esse problema sério Que é o racismo institucional agora Renato, tu participou, né? Da cobertura desse caso Do Júlio César na época Como é que foi para ti Como jornalista negro? Exatamente Eu estava até o início Tinha menos de um ano de carreira Mas foi Foi algo assim que Nos motivou bastante A investir nesse caso Justamente pelas razões Que a Mariane já apontou Porque vimos ali Em primeiro lugar A execução Inicialmente para nós Era uma execução E em princípio De um assaltante E nos chocou ainda mais Com dias depois Quando a família nos procurou E vimos ali Que além de tudo Além de ter sido executado Era um operário negro Trabalhador Que nada tinha a ver Com o episódio Então foi muito chocante E ao mesmo tempo Recém havíamos saído Da ditadura militar Então tínhamos Todas aquelas dificuldades Ainda Porque era No período anterior A constituição de 88 Então Tínhamos toda aquela dificuldade Em lidar Com um crime cometido Por integrantes De uma instituição militar Um crime cruel Um crime covarde Cometido por uma instituição militar Então a própria família Viu ali na imprensa Naquele momento Um aliado Para poder solucionar o caso Exatamente Porque naquele dia O fotógrafo Ronaldo Bernardi E o repórter Darcy Demetrio Haviam feito A cobertura do assalto E O Ronaldo Chegou a fotografar O Júlio César Dentro da viatura policial Havia um ferimento Alguma coisa Porque ele sangrava No nariz Não é só Mas estava assim E dali eles foram Para o HPS Para o pronto-socorro A equipe de reportagem Só que não chegava nunca A viatura com o Júlio César E chegou um tempão depois E ele já morto Sobre uma maca O que deu para se perceber Claramente Que havia acontecido Uma execução no caminho Foram 37 minutos Para quem não conhece Porto Alegre É um percurso Que pode ser feito Em um terço do tempo Então Ficou Para nós Ficou claro Que havia tido Uma execução E ali Até ali A execução Um criminoso Um assaltante Havia sido executado Só que Nesse mesmo Tempo A família Deu falta Do Júlio César A mãe dele era viva A Jussara Era esposa Eles deram falta Do Júlio César E começaram a procurar E dias depois Eles se depararam Viram no jornal Pela foto Que se tratava Da mesma pessoa Eles procuraram Procuraram A imprensa Para Não sei Que aqui A vista do morto Era um trabalhador Que não tinha nada A ver com assalto E a partir dali Começou uma batalha O João Carlos Rodrigues Foi O repórter Que mais Trabalhou nesse caso Seguido De propriedade Demetro Eu fiz algumas Coberturas Também Mas Esses dois Até se provar Que realmente Havia acontecido A execução E o que era pior De um homem inocente Que nada tinha A ver Com o caso Mariane Como é que foi A família Agora A participação Da família No documentário Como é que eles Viram esse resgate Dessa história A família Nos autorizou A contar a história E foi muito emocionante Quando a gente conversou Com a Dona Maria Que é a mãe Do Julio César Ela prefira não ser gravada E a gente respeitou Esse desejo dela E só que você percebe Que a dor Está muito presente Porque a dor De uma pessoa Morta Ainda mais De uma maneira Tão injusta Ela nunca vai embora Então quando a gente Foi gravar Com a Jussara Que é a viúva Do Julio César Foi Acho que foi Um dos momentos Mais difíceis Do documentário E é uma das coisas Que a gente fala Que são As vítimas ocultas Que são As famílias Dessas pessoas Que são assassinadas Dessa maneira Sabe E assassinadas Por um órgão De segurança Que a princípio Deveria zelar Pela segurança Delas E não Chaciná-las Assim Então Acho que A parte mais difícil Mais delicada Foi realmente Conversar com eles Sabe Só fazer Uma observação Ela falou Na Dona Maria Uma frase Que nos marcou Muito No final do julgamento Quando os PMs Alguns foram No primeiro julgamento Quando todos foram Condenados Depois houve recurso Veram alguns Mas no primeiro julgamento Me lembro Que os familiares De um dos oficiais Choravam ali muito E ela passou Dona Maria Passou Disse Olha Você está chorando Mas você ainda tem Seu filho vivo Sim Foi uma frase Assim muito forte Mas você ainda tem Seu filho vivo Ela não tinha Mais o filho dela Sim Bom Doutor Gleidson Essa imagem Assim Do negro Como criminoso Isso Não é de hoje Desde o período Pós-abolição Foi se criando Essa imagem Para se chegar De repente Nos dias de hoje Que por ser um homem negro De repente Estar no lugar errado Na hora errada Faça de ti um criminoso Como é que foi construído Isso lá Desde o período Pós-abolição Pois bem Primeiro eu quero Agradecer A pertinência Do debate Aqui na TVE Que para nós É um patrimônio De todos os gaúchos E gaúchos Principalmente Desse programa Que para nós Revolucionou A TV aberta Trazendo Novas cores Novos sabores E mostrando A diversidade Cultural Etno-racial Do Rio Grande do Sul Que é escondida Pelas demais emissoras De forma ideológica Nosso ponto de vista Para mostrar Para o resto Do Brasil Como se o Rio Grande do Sul Fosse um país somente De italianos e alemães O que não é Bom E a construção Do negro Criminoso Isso Inclusive Não é só No Brasil É no mundo E Para a gente ter uma ideia O fim da escravização Deu em 1888 Já em 1890 Criou-se O crime de vadiagem Que inclusive Até hoje Alguns programas Sensacionalistas Utilizam o termo Vago De vagabundo O centro do racismo E se utilizou De várias estratégias Para esconder Essa discussão racial Entre elas A criminalização Do povo negro Isso já foi O genocídio Foi trazido Por abdia de nascimento Em 1977 E o genocídio Da população negra E o genocídio Da população negra Se dá de várias formas Entre elas O carceramento E isso que aconteceu Em 87 Aconteceu agora Em 2014 E 2015 Com dois gaúchos Um Samuel De Oliveira E o outro Márcio Duarte Ambos Foram presos Confundidos Com criminosos Ainda ontem Eu recebi Uma ligação De um amigo Onde a esposa De ele Foi proibida De entrar Numa loja Com bolsa Onde todas As mulheres Brancas Estavam Uma loja Com bolsa Então Eu acho que nós temos É que disputar E falar Verdadeiramente Qual é o papel Do Estado Brasileiro Nessa questão racial Não há Num judiciário Que é branco Num Ministério Público Que é branco E eu quando eu falo Das discussões Da polícia Eu tenho que falar Do Estado Porque se há Uma ação policial Criminosa Há A conveniência Do Ministério Público E do Judiciário Com essa criminalização Bom, a gente tem os dados Aqui do IBGE Que mostram que 77% Dos jovens assassinados Entre 2004 E 2014 Eram negros E um dado Ainda mais significativo Que diz que Essa morte diminuiu Entre os jovens brancos 14% E aumentou Entre os jovens negros 18% Ou seja A chance De ser assassinado Sendo um homem negro É 12 vezes maior Do que Para um jovem branco O meu caso Aconteceu em 2014 Mais precisamente No dia 10 de fevereiro De 2014 Onde eu trabalhava Num shopping Na zona norte Do Rio E na volta do trabalho Caminhando Passei por um viaduto Que é o meu caminho Na volta para casa Onde haviam Três pessoas Uma moça E outros dois rapazes Quando eu passei Quando eu passei por eles Um rapaz Um desses rapazes Sacou uma arma Apontou para mim Pediu para ele Deitar no chão Perguntou Cadê a bolsa Cadê a bolsa Eu falei Pô braço Você está me confundindo Eu estou voltando Do trabalho Ele pegou Meu documento Perguntou Meu CPF Meu nome O nome dos meus pais Ligou para o 190 Chamou a viatura E me encaminhou Para a delegacia E chegando lá Ele falou para os colegas Que me viu assaltando Aquela moça E que conseguiu me pegar Me mandaram assinar um papel Eu falei que não ia assinar nada Nisso meu pai já estava na Já estava na Já tinha chegado Mas não pôde Ir ao meu encontro E aí um Um dos policiais Falou Delegado Eu quero assinar Aí Me senti Coagido E acabei Assinando aquele papel Aí meu pai Pôde entrar Meu pai Foi falar Com o delegado E eu fui encaminhado Para a cela De volta Nisso Quando meu pai acabou de falar Com o delegado Ele foi ao meu encontro Ele falou E meu pai chorando Falou que eu ia me levar Para Bangu Ou São Gonçalo Fui recebido Fui recebido pelos presos Que estavam Estavam lá Eles perguntaram O que tinha acontecido Comigo Aí eu falei O que aconteceu Aí eles Pegaram um papel Eu tinha um papel Eles pediam para ver E estava lá 157 O papel Fiquei 16 dias Nesse presídio Foram dias Foram dias muito Muito difíceis Foram 16 dias Meu caso Teve um destaque Porque houve Mobilização Dos meus amigos Mobilização Da imprensa Da imprensa Também Um pouco antes De eu sair do presídio Eu fiquei Eu fui encaminhado Para Para a diretoria Do Desse presídio E perguntaram Meu caso já tinha Saído em jornais Em revistas Me perguntaram Se eu queria Se eu Para eu ficar Numa cela Inseparado Só que eu Não quis Eu pedi Para continuar Com os Com os outros Detentos Porque quando Eu tive Medo Quando eu tive Frio Quando eu tive Muito Muito medo De tudo que pudesse Acontecer comigo Foram aquelas pessoas Que Que me acolheram E meu medo Agora era ter De ficar sozinho Porque eu não Sabia o que podia Acontecer comigo Né Só que Aí eu fiquei Mais um dia Nessa cela Os outros Detentos E Parecia que no dia Seguinte Eu ia Eu ia sair Acabei Saindo Desse Desse presídio Né E Muitas pessoas Me perguntam Se Se eu estou Movendo uma ação Contra o Estado Estou Movendo uma ação Contra o Estado Mas não Não Movi nenhuma ação Contra Contra A moça Que Que falou Que me acusou De Ser o Assaltante Do Do roubo Dela Né Porque Era uma moça Humilde Uma pessoa Que Estava Nervosa E Acabou cometendo Um erro Gravíssimo Mas eu Consigo Em parte Entender Né Isso Do nervosismo Dela Mas eu Entrei Com o processo Contra o Estado Porque É inadmissível Um órgão Como A polícia Fazer Acontecer A série de erros Que aconteceu No meu caso Né Tenho Terceiro grau Completo Tenho Casa própria Né E Nada disso Na minha ficha Está Escolaridade Ignorada Profissão Ignorada Eu não Não tinha Possuía Arma Não possuía Nada da vítima E fui Fui Acusado Dessa maneira Né Acho que isso É inadmissível E Também Muitas Muitas Perguntam Se No meu caso Houve racismo Né E A partir do momento Que Você é preso Porque A vítima Afirma Que O assaltante Era negro E tinha cabelo Black power E você é negro Tenho cabelo Black power E você é preso Porque você é o primeiro A passar Porque você Mesmo você não tendo arma Você não possuía nada Da vítima Você é preso Então Com certeza Foi um caso De racismo Bom O caso do Vinícius Não é uma exceção Né Mais uma vez Um jovem negro Que foi confundido Né E Com essa alegação De ser De ter uma aparência Suspeita E não de estar Numa atitude Suspeita Como é que Se desmistifica Isso Eu acho Que uma Das Possibilidades É que na verdade O Ed Silvio Utiliza um Conceito Que o racismo É uma Cobra de duas Cabeças Então a gente Tem que cortar As duas Na verdade São várias Cabeças São várias São várias Formas De a gente Ter Uma só Ação Que eu quero dizer Que uma só Ação Não combate O racismo Entre Uma das coisas Que pode ajudar Nessa discussão É o ponto de vista É sem dúvidas As cotas raciais Né Porque inclusive Uma das justificativas No STF É acabar Com o estereótipo Negativo Né Ou seja Que as pessoas A verdade é que se Eu entrar Em uma loja As pessoas Têm uma certeza Que eu não sou O juiz de direito E elas têm razão Porque o sistema Racista no Brasil Me coloca num outro lugar Né Me dificulta Esse acesso Né Então eles têm razão E eles têm razão Por causa Do sistema Racial Né Teve um outro caso Também que é Que um professor Estava correndo Um homem negro Correndo Foi parado pela polícia E disse que era Professor de história E ele teve que dar aula Sobre revolução Francesa Revolução francesa Para que as pessoas Conseguissem entender Que uma pessoa negra É Teve que provar Ali na hora Provar Né Então eu acho que Uma das discussões É o lugar do negro No Brasil Né O lugar do negro No Brasil Que foi projetado Pelo Estado brasileiro E que ainda não houve Políticas públicas Né Com maneira consistente Para romper este lugar É o que Façam que as pessoas Acreditem Né Que a pessoa negra Está sempre Na questão subalterna Inclusive Sendo criminalizada O Estado fomenta isso O direito fomenta isso Né Se tem um espaço Que mais ajudou Na construção E manutenção do racismo É o próprio direito Né Com criações de métodos De lei Tem um conceito Que eu utilizo Que é a hermenêutica jurídica Da branquitude Né Que o desembargador Rui Portanova Ele escreveu um livro Chamado Motivações ideológicas Da sentença Onde ele desmistificava Essa história De que juízes Eram neutros E tal Ele disse que é impossível Um ser humano E é óbvio Né Ao se posicionar Ele vai Trazer todo o seu arcabouço Tudo que ele conheceu Enfim Né Durante toda a sua vida E só para uma questão Mais específica Eu utilizo um termo Que é a hermenêutica jurídica Da branquitude Que é isso Sabe Então você vai Dizer que é racismo O Estado vai dizer Que é só injúria Né Você vai dizer Que é Que sofreu racismo Vão dizer que você Está sendo Que é vitimização Né Ou para usar o termo Mais famoso agora O tal do mimimi Sim Entende Então é Eu acho que São várias necessidades Né Uma delas É disputar Democrática E epistemologicamente Academia Né A introdução Dentro do Sistema judicial Né E enfim Redefinir o lugar Do negro do Brasil Acho que é Mais ou menos Isso é um mundo Mas obviamente Não se resolve Por si só Eu brinco muito Para também Falar sobre Que representações A gente tem acesso Né Porque Os discursos Também são lugares De disputa De poder Né Então quem Quem está fazendo Um filme Colocando O negro Num papel De bandido Está reforçando Uma representação E reforçando O racismo E aí tem uma Pesquisa Que eu sempre cito Porque eu acho Genial Foi feita Na universidade estadual Do Rio de Janeiro Que mostra Que Ela fez uma pesquisa Entre os filmes De maior bilheteria Entre 2002 E 2012 E Nesses Não tinha nenhuma Mulher negra Dirigindo Não tinha nenhuma Mulher negra Roteirizando Quando você Ia ver os diretores Apenas 2% Eram homens negros E apenas 4% Dos roteiristas Eram homens negros Isso se reflete No tipo de discurso De representação Que você tem De narrativa Então aí você Sempre está colocando E está vendo o negro Em posição subalterna Ou como uma ameaça Isso aí constrói Uma representação Que é terrível Que reforça É um reflexo E ao mesmo tempo Reforça o racismo estrutural Sim E o jornalismo De que maneira Tu acha que também Colabora com isso? Acho que colabora A partir do momento Quando reproduz O senso comum Quando o jornalismo Quando ele não é crítico Quando ele segue O senso comum Porque a sociedade A sociedade Ela é racista E cada vez Que o jornalismo Aborda algum assunto Partindo do senso comum Ele vai estar Reforçando esse Esse racismo Então Não sendo crítico Também ele está Reforçando esse racismo Porque ele não está Combatendo Não está Mostrando Uma realidade Uma realidade Que está aí E o jornalismo Muitas vezes Muitas vezes não O comum é isso O jornalismo Ele O negro Ele é tão invisível Em alguns aspectos No jornalismo Como ele é Para o restante Da sociedade Na verdade Naqueles detalhes Também do dia a dia De às vezes Mostrar ali Na matéria Aquele assaltante Negro Reforçar Aquela imagem Eu vi um dia Até para ajudar Eu vi um dia Uma discussão Que a gente pode Trazer para o nosso Debate Que é Um militante LGBT Foi questionado Por um repórter Por que a maioria Dos gays Se vestiam De forma Espalhafatosa Isso entre aspas Exatamente O termo Que o jornalista Utilizou E aí esse militante Ele questionou Não, não é verdade Vocês que procuram Focar somente Esse tipo de público É essa forma Para reforçar O estereótipo Então isso também Acontece Claro Com certeza O reforço Do estereótipo E aí ele inclusive Faz uma provocação Interessante Que também serve Para a nossa discussão Se nós tivéssemos Mais roteiristas Negros Se nós tivéssemos Mais jornalistas Negros Se nós tivéssemos Mais produtores Negros Se nós tivéssemos Mais Enfim Chefes de edição Negros Então talvez A gente pudesse Ajudar nessa disputa A gente teria esse olhar Ali também Com certeza O que mudaria E na próxima semana A gente volta A discutir O racismo estrutural Aqui no Nação Até lá Ozan A gente vai terårt A gente vai ter A gente vai ter